Como Rainha do Céu e da Terra Consagração à Nossa Senhora Realizar ou renovar a consagração à Nossa Senhora Colocando-a sob sua proteção e pedindo sua intercessão contínua Novena à Nossa Senhora Rainha Participar ou realizar uma novena em honra à Nossa Senhora Rainha Meditando sobre seus títulos e sua intercessão poderosa Aspectos litúrgicos Nas celebrações litúrgicas em honra à Nossa Senhora Rainha A liturgia enfatiza passagens bíblicas que falam da realeza de Cristo e de Maria como Mãe do Rei A leitura do Apocalipse capítulo 12 versículos de 1 a 6 Que descreve a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés E uma coroa de 12 estrelas É frequentemente associada a esta festa Não basta E não basta E agora Não basta